Existe uma previsão de uma nova chegada de vacinas, nós estamos aguardando a confirmação. Geralmente a gente recebe essa confirmação um dia antes, no máximo dois dias antes. Então a gente está aguardando essa confirmação para uma chegada de uma remessa nesses próximos dias. Flúvia, a gente vê uma movimentação de prefeitos na busca por também conseguir comprar as vacinas de forma municipal. Mas a gente viu também uma postura do governador Ronaldo Caiado alertando que não tem vacina, que existe essa intenção de compra, mas que a gente está lá no fim da fila para conseguir essas vacinas, essas doses. Eu queria que você deixasse isso claro para a gente entender de forma prática como é que funciona isso. As cidades vão conseguir comprar ou se isso está longe de acontecer? Olha, primeiro, Mariana, eu entendo essa ansiedade de todos os prefeitos, de todos os gestores, de querer voltar à vida normal, economia normal e a gente sabe que a vacina é o melhor caminho. Em relação a esses laboratórios, as intenções de compra, em algumas reuniões que inclusive eu participei com o secretário, com laboratórios, o que eles nos repassaram é que a maioria deles só teria disponibilidade de doses em quantidade suficiente a partir do segundo semestre e que a prioridade desses laboratórios era a venda para o governo federal, até porque ele consegue vender em maior quantidade, receber de uma única fonte, então com certeza para o laboratório é melhor. Então, essas foram as informações que nós recebemos dos grandes laboratórios que a gente entrou em contato. O que a gente precisa, Mariana, é mais vacina. E recebendo mais vacina, existe uma previsão de aumento agora no mês de abril, então a gente espera realmente que a gente consiga avançar bem mais nessas faixas etárias e nos grupos. Flúvia, nós estamos numa crescente muito grande aqui no Estado no número de casos, no número de mortes de Covid-19, enfim, batendo recorde, atrás de recorde, infelizmente. Mas a pergunta que eu te faço é a seguinte, aquelas pessoas que já tomaram a vacina, aqueles grupos profissionais de saúde que estão trabalhando na linha de frente, idosos acima de 75 anos, vocês já observaram uma redução de casos nesse grupo imunizado? Olha, no grupo, eu vou falar especificamente de trabalhadores e profissionais de saúde. A gente consegue ver, sim, principalmente nas duas últimas semanas, uma redução ainda discreta, visto que eles tomaram a segunda dose mais recentemente. Idosos ainda, a gente não consegue observar isso, mas a segunda dose desses idosos, de um volume maior de idosos, aconteceu agora recentemente também. Lembrando que para ter proteção, tanto idosos quanto os trabalhadores de saúde que já receberam, eles precisam de duas doses e 15 dias após a segunda dose é que realmente começa a ter essa proteção. Então, a gente precisa esperar mais um pouco, mas com certeza isso vai acontecer como a gente já tem visto em outros estados e em outros países. Flúvia, eu queria que você explicasse para o pessoal de casa a questão da taxa de letalidade. A gente está com uma taxa de letalidade em UTI muito alta, né? Me corrija se eu estiver errada, mas é coisa assim, de metade das pessoas que entram num leito de UTI não consegue sobreviver, né? Só metade consegue sair. Procede isso? Procede. A gente faz semanalmente, Mariana, na reunião do COE, a apresentação de vários dados e um dos dados que a gente apresenta é justamente esse, a taxa de letalidade em UTIs. E hoje ela está em torno de 55%. Ou seja, de cada 100 pessoas que entram numa UTI, infelizmente 55 hoje vão a óbito. E é preocupante também, a gente tem observado, né, Flúvia, cada vez mais pessoas mais jovens. Num primeiro momento existia uma preocupação maior com os idosos, é claro que essa preocupação continua, mas hoje a gente tem visto um número alto de pessoas na faixa de 30, de 40 anos se contaminando, tendo complicações e até morrendo. Exatamente. Essa complicação entre jovens, né, de casos em jovens, a gente está vendo uma tendência de aumento, sim, principalmente na faixa entre 30 e 55 anos. Ainda temos uma concentração maior entre idosos, quando a gente avalia casos mais graves e óbitos, mas vendo essa taxa entre jovens aumentando, né, gradativamente, e é o que os próprios hospitais têm nos repassado hoje. A Secretaria Municipal de Goiânia, inclusive, divulgou que 93% das coletas analisadas, de 30 coletas feitas, 28, se não me engano, continham a cepa de Manaus. O Estado também está fazendo esse tipo de levantamento, é um dado muito preocupante, né? É, na verdade, tanto Goiânia, né, não só a capital, mas a Secretaria de Estado da Saúde, num projeto de pesquisa em parceria com a UFG PUC, através da professora Mariana, que coordena esse projeto, ela está fazendo o sequenciamento de amostras do Estado de Goiás. Além dessas amostras de Goiânia, nós fizemos também de vários municípios, cerca de 21 municípios, né, do interior do Estado de Goiás. E desses municípios, 17 apresentaram a variante P1. Então, aquilo que se mostra na capital como predominância da variante P1, a gente vê em relação ao interior do Estado também. Então, identificamos a P1, em primeiro lugar, né, com 76% das amostras, sequenciadas com essa variante, e em segundo lugar, a variante do Reino Unido, que é outro dado também que nos preocupa, porque são duas variantes, que aumentam a transmissibilidade, e no caso do Reino Unido, já há comprovação de que aumenta também gravidade. E a de Manaus, também, estudos preliminares já indicando aumento de gravidade. Isso mostra, isso, na verdade, responde por que nós estamos desse jeito, né, nesse momento em relação à pandemia, com muitas internações, muitos casos e muitos óbitos. Fluvi, eu acho importante até, você tocou nesse ponto das vacinas, né, eu acho importante até a gente alertar as pessoas, porque houve toda ali uma discussão em torno, essa semana, inclusive, sobre uma possível reação adversa de uma das vacinas. Eu queria que você deixasse claro isso para o pessoal de casa, sobre a eficácia das vacinas que já estão disponíveis. Bom, primeiro, em relação à eficácia, já tem mais que comprovação que elas têm eficácia, sim. Então, toda vacina que tem eficácia acima de 50%, ela pode ser e deve ser colocada, né, disponibilizada para as pessoas. Em relação a reações adversas, todo medicamento, qualquer medicamento e qualquer vacina, ela pode gerar uma reação adversa. Basta você comprar até uma de pirona, você olha lá na bula, você vê que ela pode causar. Agora, a gente precisa monitorar para saber que reações são essas. E hoje, o que a gente tem de informação, e até a própria Anvisa nos informou, através de documento, que deve ser mantida a vacinação com a vacina oxoforazênica. Alguns estudos preliminares saíram, indicando que não há uma associação entre aqueles casos graves de reações adversas e a vacina até o momento. E a Anvisa orienta a manutenção da vacinação.